O seu sonho seria viver numa propriedade com ribeira, perto de Monchique? Talvez seja esta a casa que estava à procura. Perna da Negra, estamos a 13 km da Vila de Monchique, portanto entre 18 a 20 minutos de distância, e tenho-vos a apresentar esta propriedade. Tenho aqui atrás de mim, a azul, esta casa que já está remodelada e habitável, claro, e depois a zona branca, que é uma outra casa que está para remodelar. Legenda Adriana Zanotto Estou agora na zona mais baixa da propriedade, as casas estão aqui em cima, e aqui nesta zona mais baixa, que é absolutamente plana, temos a horta, com várias árvores de fruto, temos ameixeiras, figueiras, macieiras, alguns citrinos também, e deste lado, um terraço, ou um canteiro, como quiserem chamar, de duas dimensões, totalmente plano, em que a fronteira é a ribeira da Perna da Negra. Para mais informações e pedido de visitas, contacte-me. Obrigado.